Deixa eu falar de quem tá fazendo o seu Natal cada vez melhor, sabe por quê? Porque traz pra você economia, muita economia, traz pra você, além de tudo, um atendimento incrível, são as lojas do Supermercado São João. Aliás, não é nem um, nem dois, nem três, nem quatro, são cinco endereços. Cinco endereços do Supermercado São João pra você. E o Hortifruti tá com umas ofertas incríveis. Eu vou te mostrar agora algumas ofertas que são do Hortifruti São João, mas todas as outras quatro lojas têm ofertas incríveis pra essa sexta-feira. Supermercado São João. Sexta da Carne, Hortifruti São João. Alcatra, R$ 32,99. Cochão duro com lagarto, R$ 26,99. Patinho, R$ 27,99. Miolo de paleta com paleta, R$ 23,99. Capa do Contrafilé, R$ 24,99. Costela Ripa e Minga, R$ 14,99. Coca-Cola, dois litros, R$ 7,99. Cerveja Heineken Long Neck, R$ 4,79. Hortifruti São João. Hortifruti São João. Não é só o Hortifruti São João que tem as melhores ofertas, não. Todas as lojas do Supermercado São João têm grandes ofertas. Essas são exclusivas, como eu disse, do Hortifruti São João. Mas se você for na loja 1, na 2, na 3, na 4, vai ter sempre uma grande oferta pra você começar muito bem o seu final de semana. Lembrando que hoje ainda tem um sorteio do Supermercado São João, desse super kit de churrasco que a gente sorteia toda sexta-feira pra você, tá bom? Agora deixa eu te dar os endereços das outras quatro lojas. A loja número 1 fica na Avenida Arquiteto Vila Nova Artigas, 1179, no Aero Rancho. A loja número 2 fica na Avenida Presidente Tancredo Neves, 927, no Jardim das Hortências. A loja número 3, na Avenida Campestre, 116, no Jardim Centenário. Tem também ainda, essa aqui é novíssima, que é a loja número 4, que fica na Avenida Manuel Joaquim de Moraes, 685, no Jardim Leblon. E o Hortifruti, que você acabou de ver as ofertas ali, fica no Jardim São Bento, na Rua Manuel Sicílio, 63. Uma loja super aconchegante, maravilhosa, pra você que mora aqui no Jardim São Bento e na região, tá bom? 33855290 é o número que você vai ligar pra saber todas as informações sobre ofertas, produtos que você quer reservar, quer saber se tem. E se você quiser também, se tá antenadaço no celular aí, você pode acessar supermercados São João MS, tanto faz no Instagram como no Facebook também. Beleza pura?